Salve, salve família, pumba na área, tudo bom com vocês meus queridos? Eu espero que sim. E rapaziada, seguindo aí a updatezinha do passe né manos, eu já mostrei a showcase pra vocês do Shigaraki que tá extremamente quebrado. E vamos ver aqui agora né manos, como é que tá o nosso queridíssimo bico Dark Família. Ou o bode vigilante aqui né, que tá mais parecido, mas vamos lá minha família, vamos lá, dale dale, vamos logo ver nosso queridíssimo bico, como é que ele tá manos. O Shigaraki eu gostei muito rapaziada, e vocês família, o que vocês acharam aí do Shigaraki que veio aí na atualização do passe manos. Eu quero saber a opinião de vocês também família, e vamos aqui testar o nosso deco, será que ele vai ter muitas individualidades manos? O que será que ele já vai ter aqui despertado né manos, vamos ver aqui, vamos ver aqui dale dale, deixa eu colocar o nosso deco aqui no mapa. Ele já começa com uma range interessante né mano, 50 de range 2 segundos por ataque, isso tá muito interessante, com 6.160 de dano. Vamos spamar aqui a primeira tropa pra gente ver como é que tá o ataque dele, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou colocar aqui no 3x família, pra ver um pouquinho a paz. Nem deu pra ver o ataque direito, vamos ver de novo. Mano, mas tá muito maneiro família, tá muito maneiro. Agora ele já ganhou um special move. Será que vai ser tudo só special move família? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que esse special move aqui faz. Ah, apareceu a habilidade aqui. Vamos ver. Buffzinho, um buffzinho. Primeira habilidade dele é um buffzinho manos, olha aí, olha aí. Mas é, eu não sei se o dano dele equivale ao dano máximo do nosso Brook né manos. Vamos aqui fazer um teste. Deixa eu tirar ele daqui, só pra gente fazer um buffzinho família, um testezinho do buff aqui com o Brook. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Parece que eu coloquei um katakura ali errado, mas tá tranquilo né manos, tá tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O buffzinho máximo do Brook nesse Deku aqui família, é deixar ele com 21k de dano. A gente vê que não deu o buff máximo né manos, tá mais parecido com o buffzinho do Irving ali talvez. E a range, vamos ver aqui como é que é a range. A range deve tá mais pra um Brookzinho, talvez que foi pra 60, a gente vê que tá a mesma rangezinha. Então manos, a primeira quick, a primeira individualidade, se assim a gente pode dizer aqui do Deku, é um buffzinho manos. Não tá bom, o buffzinho não tá bom, beleza. O primeiro modo do Deku aqui, com 2 segundos por ataque, eu achei mais interessante né manos. Vamos ver aqui na próxima habilidade dele, que ele já ganha outra quick. Vamos ver aí. Já são duas na verdade né manos. Já são duas quick agora. Ele tem aqui o Gear, que eu acredito que seja o modo da velocidade. Que é a primeira, como ele começa. A gente vê aqui como que ele tá né manos. Com 2 segundos por ataque. O mesmo daninho do start, 6 mil de dano. Vamos ver aqui manos, vamos dar continuidade aqui. Deixar no mesmo upgrade pra gente ver aqui. Agora ele aqui né manos, com o Black Whip. 5 segundos por ataque, 257 mil de dano, 60 de range. Vamos ver aqui o ataque, como é que fica família. Deixa eu só tirar esse outro Deku daqui. Eu quero ver o ataquezinho do Black Whip, como é que tá. Tá sem efeito manos. Tá sem efeito de ataque, mas não tava com FX ligado. Tá com FX ligado. Mas tá sem efeito de ataque ali família. E a gente vê aqui que ele também dá stun. Aqui nesse modo. Beleza manos, ele causa aqui também stun. Agora rapaziada, vamos ver aqui a próxima. Quirkzinha dele. Vamos ver aqui. Eu vou ter que usar alguma aqui qualquer manos. Esse é meme, esse é meme. Vamos lá. O smoke, vamos ver aqui o que o smoke faz manos. Mas aí a gente vai ter que aumentar aqui o daninho dele. A vida das tropas na verdade né família. Vamos lá, vamos lá. E ele aqui. Vamos ver. Vamos ver. Beleza. Com o smoke família. Ele é slow manos. Com o smoke ele é slow. Beleza. Mas aí ele tem um speed ataquezinho muito lento. Ele não fica bom pra mim manos. Como. Slow nesse quickzinho. Não curtir, não curtir. Beleza. Vamos continuar aqui pra continuar. Vamos continuar aqui. O float. Vamos ver aqui no float como é que fica. No float ele ataca aéreo manos. E só ataca aéreo. Como a gente pode ver. Normalmente ele não ataca. Deixa eu dar aqui um upzinho. Só pra ele matar essas tropas aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É no gear que eu quero. Pra ficar mais rápido. Bora, 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 bora. Deixa eu colocar aqui um aéreo manos. Pra gente ver. O ataquezinho daquele outro geaco ali. Esse aqui vamos tirar. Esse aqui vamos tirar. Vamos deixar só o que tá no modo aéreo. Beleza. Pra gente ver aí o ataque dele. O efeito de ataque dele. Mano, está bonitinho, família. Vai. Mas ele só atacar aéreo. Não fica tão bacana. Mas ainda assim a gente pode estar usando ele pra atacar aéreo em um modo. E no outro modo. No gear. Pra atacar ground. E fica GG, né rapaziada. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Ele tá no penúltimo upgrade já. Ganhou mais um gear, manos. Mais um gear, né. Vamos se por dizer. Mais uma quick. Na real, né, manos. Energy. Vamos ver aqui como é que ele fica. 5 segundos por ataque. 1.410.000 de dano. 90 de range. Não tá tão bom assim, né. Família. Mas ele só tá atacando o ground nesse upgrade. Eu vou ter que colocar um outro aqui pra atacar aéreo. E sem querer eu acabei upando aqui um, manos. O último upgrade. Ele acabou dando slow em um dos aéreos. A quickzinha é só a do buff. A quickzinha é só a do buff. É no float que ele ataca aéreo. É isso mesmo. Vamos lá, vamos lá. E a gente já viu aí. Sem querer, né, manos. A última quickzinha dele. No último upgrade ele só fica com o buffzinho na real, né, manos. Eu não sei porquê. E ele fica com um ataque speed muito, muito lento. Mas a gente viu aí que ele deu slow em alguma tropa. Eu não sei porquê. Vai entender, né, família. Vai entender. Mas é isso aí, rapaziada. De qualquer forma, o deco nesse upgrade aqui, manos. No energy. Minto, família. Não é no energy, desculpem. É no float. Ele ataca aéreo. E no... Deixa eu só não fazer o upzinho errado, manos. No guia. Esses dois modos aqui, família. Ele fica interessante. O problema é que aqui ele tá com um dano bem, 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 bem baixo, né, manos. Mesmo com o buffzinho do Brook. Como a gente vai ver aqui agora. Mesmo com o buffzinho do Brook. O dano dele aqui só fica 21k. Mas ainda assim, esse upgradezinho aqui, família. Ele não sai caro. E olhem o dano dele. 1.340.000 sem buff. 4 milhões com buffzinho. Pra atacar aéreo, ele vai tá destruindo, manos. Pra atacar aéreo, ele vai tá destruindo. No último upgrade, ele fica extremamente caro. A gente não consegue tá usando em raid. Então, meu veredito, família, é que o Deku tá sim uma tropa bem interessante. Ele tá muito, muito bom, manos. Pelo menos, pra modo história e raid, ele pode tá sendo, sim, aí, meta, manos. Então, por hoje é só, meus queridos e minhas queridas. E eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like que ajuda muito o canal. Se você não gostou, também não tem problema. Até o próximo vídeo ou uma próxima live. Falou, valeu e fui. Lindo e suas lindas.